A atriz global Larissa Manoela fez um desabafo a respeito do aumento de casos de covid-19 no mundo todo. Ela chorou ao comentar a situação, mas também agradeceu pelo momento pessoal que vive. Oi gente, não se assustem por eu estar aparecendo aqui dessa forma. Eu custei para fazer esses stories, porque realmente é um momento muito pessoal, muito meu, muito íntimo, que eu estou vivendo aqui agora. Acho que só o estado que eu estou aqui agora já mostra para vocês tudo o que eu estou sentindo, mas para finalizar e fazer um alerta muito importante, porque tanta coisa boa acontecendo, mas a gente não pode deixar de falar sobre coisas não tão boas assim que estão acontecendo também. Infelizmente, no meio de tanta alegria, no meio de tanta coisa boa, eu que sou de antenada, que entro e vejo milhões de coisas na internet, ligo a TV, gosto de ter informação. Vi que o número de casos de pessoas infectadas com covid e com influenza estão muito altos. Então, o meu pedido é cuidem-se. Eu sou jovem, eu sei que eu tenho muitos seguidores jovens, e eu sei que a gente tem sede de viver agora que a gente pensou em voltar ao normal, a gente jogou em festa, a gente voltou a abraçar, a gente voltou a encontrar. É maravilhoso a gente poder sair com os nossos amigos, a gente poder confraternizar. É maravilhoso viver. Então, vamos valorizar essa vida que a gente tem. Vamos se cuidar. Vamos cuidar do próximo.